Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros e agora vamos com uma dica para a segunda fase em direito tributário sobre a marcação do nosso VAD. Nós temos o nosso VAD, continue a estudar que a sua prova mora no índice remissivo geral por obras no final do nosso VAD publicado pela Juspodium. O índice remissivo ele é organizado em ordem alfabética e nós temos também um índice lá no final do código estruturado com as súmulas, temático por súmula, súmulas de CMS, súmulas de imposto de renda, súmulas de legalidade, súmulas de imunidade, súmulas de isenção. Então como é que você faz a marcação do seu VAD? Você pode marcar o seu VAD? Pode. Desde que você não estruture roteiro de peça, você pode passar um simples marca-texto, você pode passar um simples traço, você não pode fazer símbolos, não pode fazer seta, não pode fazer asterisco, não pode fazer balãozinho, não pode fazer coração, isso é marcação indevida. Você pode passar um simples marca-texto ou um simples traço, inclusive com cores diferenciadas, desde que não configure e estruturação de peça. Então em tributário nós usamos sete cores básicas para marcar o nosso VAD. Laranja para marcar a parte processual, declaratória, anulatória, mandato de segurança, as iniciais, os recursos, todos de laranja a parte processual. Marca-texto amarelo para marcar os princípios, princípio da legalidade, princípio da isonomia, princípio da irretroatividade, princípio da anterioridade anual, nonagesimal, vedação ao confisco, os novos princípios pela reforma tributária, princípio da simplicidade, da transparência, justiça tributária, cooperação, defesa do meio ambiente, princípio da neutralidade. Todos os princípios de amarelo, ok? Todas as imunidades e as causas de exclusão, anistia e isenção de roxo, imunidade recíproca lá dos correios, positivado pela reforma, o julgamento do STF, imunidade sobre templos, partidos políticos, sindicato dos empregados, entidades de educação e assistência social, livros musicais, todas as imunidades e as causas de exclusão, isenção e anistia de roxo, ok? Responsabilidade tributária, 124 a 138 do CTN, de azul, vermelho, decadência e prescrição, que são as preliminares de mérito mais importantes, decadência e prescrição, de vermelho, ICMS, ISS, IBS e CBS de verde. Lembrando que o IBS com a reforma tributária será a junção do ICMS com ISS, então verde. ICMS, ISS, IBS, CBS de verde e todos os demais tributos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais, imposto de renda de rosa. E aí você vai colocando o seu código em cores para facilitar o manuseio na hora da prova. Lembrando que sua segunda fase é em direito tributário. Então estou lendo uma peça e estou lendo uma questão, se pergunte qual é a palavra-chave do comando desta peça e do comando desta questão, que eu tenho que procurar no índice emissivo. Se a prova fala de imposto de renda, vá olhar o imposto de renda no índice. Se a prova fala de ICMS, vá olhar o ICMS no índice. Se a prova fala lei ordinária, lei complementar, medida provisória, vá olhar legalidade no código que você volta para redigir a sua peça e redigir a sua questão. Compartilhe essa dica com aquele seu colega que também será aprovado na segunda fase do exame de ordem. Se inscreve no canal do YouTube do Grão OAB, ative as notificações e venha ser aprovado no exame de ordem e nunca mais. OAB nunca mais. Te esperamos para caminhar de mãos dadas.